Era minha aula favorita no ensino médio. Ah, e você cursou? Pois é, me formei também, cara. Aposto que sim. Se puder raspar um pouco, vinagre e magnésio misturados liberam o gás hidrogênio, parceiro. E se conseguirmos uma reação, temos uma boa chance de termos magnésio nisso aqui. Tá de brincadeira, irmão? Não, eu falo sério. Nós não temos o vinagre branco, que seria o ideal, mas temos a mostarda e um dos ingredientes principais dela é o vinagre. Te ensinaram no exército? Não, isso é química, cara. Eu vi isso no MacGyver. Vou fazer um montinho. O que eu vou fazer é testar o bastão de avalanche. Consegui tirar umas boas raspas dele. Não é o ideal, mas vale a pena testar. Tem uma boa quantidade aqui. Tá pronto? Tô. Acho que não rolou. Caramba, eu acho que é falso. Que troca. Vamos testar outra coisa. Eu não sei se é porque a mostarda é muito grossa, mas eu não tô vendo bolha saindo de lá. Eu vou ter que raspar outra coisa e testar a liga. Acho que tá ficando mais fácil, cara. Olha pra isso. Tá descascando. Tá de sacanagem. Quando descansamos a tinta, vimos um objeto metálico brilhante. Eu acho que pode ser isso. Parece exatamente o bloco de magnésio que você raspa como um acendedor de fogo. É, ou vai ou racha. Não vai rachar, vai dar certo. Tá bom. Eu tô vendo que isso tem magnésio. Eu vi bolhas de hidrogênio saindo daquilo. Pode ser a única coisa que precisamos pra acender o fogo. Mudamos o jogo. Exército forte, exército esperto. Senhora Jones, muito obrigado mesmo. Nessa situação, sua experiência de treino nem sempre é algo externo. Nesse caso, meu treinamento veio da aula de química com a professora Jones. Já deve ter o suficiente. Beleza. Pronto. Agora sim. Deixa assim, hein? É. Parece que tá clareando ali. Vamos aproveitar o sol antes que ele suma. Vamos nessa. Mantenha isso aqui seco. Beleza. O magnésio incendeia em uma temperatura muito baixa e queima mais de 2760 graus Celsius, sendo ideal para acender fogo em situações cujas condições são extremamente desafiadoras. Estamos perseguindo a luz do sol. Não bebemos nenhuma água ontem e não acendemos fogo. E congelamos a noite toda. Eu tô exausto. Meu corpo gastou calorias, então é importante acender esse fogo. Se vai dar certo, vai ser agora com o magnésio. Isso mesmo. Tem o ponto focal bem aí. Beleza. Isso é o melhor que pode ficar. Assim que o material inflamável criar uma brasa, passa pra mim, que eu vou colocar aqui embaixo. Tá. Vamos lá. Tá tudo pronto. Estamos preparados. Rodada 2, fogo feito no gênero. Vamos lá. Tá ficando quente. Vai dar certo. Tô sentindo muito calor. Deixa aí. Tá ficando muito quente pra segurar, mas eu não quero soltar. Eu não quero que isso fale mais uma vez. Vamos lá, belezinha. Desapio em dose dupla. A arte da autossuficiência. Numa situação de muito frio, seu abrigo começa com o que tá vestindo. E isso quer dizer se vestir como uma cebola. Usar camadas. Você deve usar lãs e sintéticos. Não deve usar algodão, porque ele vai ficar úmido e frio e continuar úmido e frio. Você vai congelar até a morte. Não vai querer se molhar num ambiente frio. Se em algum momento começar a suar, tire algumas camadas. Se refresque e depois vista tudo de novo. Você deve ter mudas de roupas secas no caso de você.